Jardel, traz informações pra gente sobre o processo de vacinação, de imunização da população de Caxias contra o novo coronavírus, por gentileza. Com certeza, até o momento, Caxias recebeu 8.550, ou melhor, 8.572 doses da vacina. Foram imunizados, no primeiro momento, assim como em todo o Brasil, os profissionais de saúde que estavam, estão na linha de frente, a partir de agora, estão sendo imunizados os idosos, a partir de 90 anos a mais. Então, totalizando aí, temos até então 6.934 pessoas vacinadas aqui em Caxias, Lívio. Você também tem material pra gente, do prefeito de Caxias, falando sobre esse processo de imunização, não é isso, Jardel? Exatamente. A prefeitura de Caxias, a gente vem observando, tem se empenhado bastante aqui, inclusive, ano passado, teve várias ações de combate à pandemia, que colocaram pela cidade carros atomizadores para limpar as ruas, avenidas, também espalharam aqui vários meios pras pessoas lavarem as mãos, equipamentos, e agora, chegando a vacina aqui no estado, aqui em Caxias, o prefeito de Caxias conversou com a nossa equipe e fala sobre a vacinação agora por parte da população. Vamos ouvir. Vamos lá. Nós tivemos a primeira etapa, que foi aquelas 2.466 vacinas, que chegaram a primeira dose pra vacinar todo o pessoal da rede de saúde, e assim fizemos, vacinando da rede pública, municipal, estadual, inclusive da rede privada, daquelas pessoas que trabalham diretamente com o paciente da Covid-19, dando uma garantia de estabilidade dessas pessoas, que possam trabalhar com maior segurança, salvando vidas. Agora, vivemos uma nova etapa. São os idosos acima de 90 anos. Nós temos, em média, 700 idosos, mas nós recebemos agora 1.600 vacinas. Aí dá pra vacinar todos os idosos da zona urbana, da zona rural, e já partir pra uma segunda fase, que são os idosos acima de 80, 85 anos de idade. O nosso compromisso com a vida é muito de extrema importância. Levar a todos a esperança, a alegria de continuar vivendo, principalmente aos idosos, que tem a questão da comorbidade, que tem a questão da dificuldade respiratória, da idade acima de tudo, que tem sofrido muito com o número de óbvios elevado. O município de Caxias intervém nesse momento, continuando na briga junto com o governo do estado e o governo federal, para que nós possamos adquirir novas vacinas. E automaticamente, a cada etapa de vacina recebida, nós possamos implementar e incluir novas faixas de etária de idade, e automaticamente, de forma gradativa, no final de 2021, nós temos toda a população caixense vacinada. Ok, Jardel, muito obrigado pela sua participação. É um prazer te receber aqui no Jornal Udian News, levando informação a toda a população do estado do Piauí e parte do Maranhão. Volte mais vezes. Nós nos preocupamos com o Maranhão também, queremos boas notícias de vocês, tá bom? Obrigado. Ok, Lívio. Nós que agradecemos aqui todos a TV Guanaré, essa parceria com a TV O Dia. Muito obrigado a todos aí. Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Um abraço a todos da TV Guanaré, sistema Guanaré de comunicação. Muito obrigado pela participação de vocês. E é claro, você sabe que aqui no Jornal Udian News, nós temos sim essa preocupação por você que mora em Timon, por você que mora em Caxias, e mora até em Santa Quitéria. Nós queremos sempre te manter muito bem informado sobre o que está acontecendo próximo a você, porque o nosso objetivo é esse, trabalhar com informação de qualidade.